Olá amigos, aqui é o Gugu Gaiteiro e vamos dar uma martelada hoje? Quem acompanha o canal sabe que nós sorteamos o Cepa de Madeira e quer saber aonde ele está? Confira aí no vídeo! Tudo bem? Meu nome é Leonel Albuquerque, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou um dos fãs do Gugu Gaiteiro, um youtuber do Rio Grande do Sul, São Paulo das Missões, Rio Grande do Sul. Ele está muito famoso pelos vídeos que ele tem produzido, onde mostra os valores da família brasileira, que mostram brincadeiras saudáveis da infância, da vida simples. E ele ficou muito famoso com um vídeo que ele gravou do Cepo de Madeira. E eu como sou fã e admirador, eu comprei um DVD de músicas do Gugu Gaiteiro, pelo Mercado Livre, e participei de um sorteio do Cepo de Madeira, que eu acabei de receber. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Estou muito feliz. Ele acabou de chegar. Eu vou guardar esse Cepo de Madeira por toda a minha vida com o maior carinho. Não pela fama do Gugu Gaiteiro, não pela fama do Cepo de Madeira, mas pelo valor que o Gugu tem demonstrado, que o Gugu tem difundido através da internet, diante de tanto lixo que nós temos aí. A televisão é o próprio lixo. E a internet a gente tem que peneirar muito bem. Olha só o Cepo de Madeira do Gugu Gaiteiro nas minhas mãos. Que bacana. Gugu, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar com esse presente aqui nas minhas mãos. Vou gravar um vídeo também explodindo a espuleta aqui. E quero parabenizá-la. Parabenizá-la a você e as pessoas que sabem dar valor às coisas boas que você tem difundido, tem trazido para a nossa família. Um beijo no coração. Que Deus abençoe. Muito sucesso. Vou reproduzir a brincadeira que ele nos ensinou. Arraspar a cabeça de pó do palito de pó. Eu fui felizardo o sorteado do Cepo de Madeira. E o Gugu ensina a gente a fazer várias brincadeiras legais. a minha filha vai crescer vendo os vídeos do Gugu Gaiteiro. afinal de contas tão difícil encontrarmos coisas boas coisas saudáveis gente. Valeu, Gugu! Valeu, Gugu! Valeu! Eu vou ensinar uma brincadeira.